Música Se o vento soprar azul E a estrela se apagar Se o jugo for bem maior Que o corpo pode aguentar Abra a janela para a foz Do rio do seu bom lugar Há sempre um raio de luz Para de dentro transbordar Lá, 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 Que a estrela se apagar Se o jugo for bem maior Que o corpo pode aguentar Abra a janela pra foice Do rio do seu bom lugar Há sempre um raio de luz Pra de dentro transportar Lá, 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 lá Ê, 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 ê Lá, 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 lá Ê, 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 ê Lá, 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 lá Ê, 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 ê Lá, 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 lá,